MÁRIO ULTRA N PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Daniel Hansober, e como diria a Peach, memórias não são só memórias Por um segundo eu pensei que era a Peach do Mário Aí eu fiquei, ela fala o quê? Não, é outra Peach E aqui é o Teus, e a Sony tem o jogo de pai triste com câmera no ombro E a Nintendo tem a de amiga triste com câmera no ombro O pai também fica um pouco triste nesse jogo A gente tá aqui reunido pra falar de Another Code Recollection O recente lançamento da Nintendo pro Nintendo Switch E a gente vai contar as nossas experiências com o jogo, tá? Se você tá chegando aqui agora, calma, a gente não vai dar spoiler A gente só vai explicar o jogo pra quem quer conhecer E ver se aquele famoso vale a pena Eu não gosto muito desse termo do vale a pena Porque eu acho que é muito pra cada pessoa, entendeu? Mas se você tá curioso e quer entender como o jogo, pra ver se o jogo clica com você A gente vai contar aqui pra vocês o que a gente sentiu, como que o jogo é, como funciona o jogo E se você vai querer encarar essa experiência, tá? Mas se você tá chegando aqui agora, não conhece o Ultra aí no podcast Já se inscreva no nosso canal, né? E nos acompanhe Você também pode seguir a gente em todos os agregadores de podcast É só também usar lá, seguir o nosso feed Já deixa o curtir, porque às vezes o pessoal esquece do final, né? Então a gente já lembra agora Deixa o curtir pra ajudar a espalhar esse material aqui na rede Você também pode falar mais com a gente nos nossos grupos lá no Telegram O link vai estar aqui na descrição E se você gosta do nosso material, gosta do nosso trabalho e quer apoiar Você pode ser membro do nosso canal usando o botão Seja Membro, tá? O Another Coder Acabou de ser lançado no Switch Foi lançado o que? Como que é? Dia 19 de janeiro, se eu não me engano? Eu acho que foi isso 19 de janeiro de... Foi o primeiro lançamento de 2024 Pro Nintendo Switch, da Nintendo, né? E o que que é o Another Coder? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele é um remaster É um remake, na verdade, né? É um remake esse Remake E a gente não jogou os jogos originais Porque assim, vamos lá Ele tem dois... é um pacote com dois jogos O primeiro jogo é o Another Coder Two Memories Que foi lançado em 2005 pro Nintendo DS No ocidente, ou aqui no Brasil, ele foi chamado de Tracy Memory Então ele tem dois nomes Dependendo de onde você está, né? O primeiro jogo está em 2005 Aí tem o segundo jogo Que é o Another Coder R A Journey Into Lost Memories Que é um jogo de Wii Que nem lançado aqui foi Ele foi um jogo lançado apenas na Europa e no Japão Ele é de 2009 Então são dois jogos no intervalo aí De... De quatro aninhos, né? Eu nunca joguei Another Coder na minha vida Nunca vi nada Pra não dizer que eu não vi nada Eu vi ela em Nintendo World Eu joguei na revista Você chegou a ver alguma coisa? Eu nem... Eu acho que eu nunca vi Pelo menos eu nunca lembro de ver Quando teve o anúncio eu fiquei tipo Ah, é um jogo novo Ah, você não sabia nem que existia? Eu não sabia Eu não sabia Então tipo, quando eu vi na Direct Pra mim era um jogo novo Até falar que era um jogo antigo Fiquei tipo Tá Você aceitou apenas, né? Eu conhecia Eu lembro de... Aqui Eu lê De ver a revista De você ver que é um jogo Pointy click, né? Vamos dizer E... Mas assim Jogo que exige inglês Jogo que é difícil de encontrar Ainda mais naquela época Muito restrito, né? Então assim Passou totalmente... Eu acho que não conheço ninguém Assim que no Brasil Jogou naquela época E até mesmo hoje em dia Com o Recollection aparecendo Os comentários na internet Assim, você não vê pessoal Ah, nossa, eu joguei isso Você não vê isso, entendeu? É muita gente mais curiosa com o jogo Do que qualquer outra coisa, né? Então... Bem de nicho Muito de nicho É um pointy click, ponto, né? É um jogo de... Principalmente... Aqui a gente... É um pouco diferente Mas se a gente... A gente... Eu e o Teus pegou um pouco A gente jogou um pouco no YouTube, né? E a gente percebe que o jogo É muito pointy click No DS e no Wii São jogos... Pra quem jogou? Completamente Diferente É completamente diferente Os jogos Do que foram lançados Assim... Eles refizeram Do zero Pegaram o escopo Os personagens Mas... São jogos... Você pode colocar um do lado Do outro Você vai ver que não tem nada De um com o outro São coisas totalmente diferentes Né? Mas... Partindo pro jogo Que a gente jogou Né? A gente não vai falar Do jogo que a gente jogou Vamos jogar o que a gente jogou, né? O Another Code Ele é um pacote Com dois jogos Mas esquece Você não tem como Escolher o jogo Que você vai jogar São histórias Mesmo os originais São continuações diretas Então o que a Nintendo fez aqui? É uma continuação direta Então eles colocaram Um na frente do outro Você tem que jogar Os dois jogos Para ver a história completa Da Ashley Né? Que é a personagem Principal do jogo, né? Eu achei legal essa ideia Porque as histórias Elas são bem interligadas E pelo que eu notei De jogando pelo YouTube Os outros Eles Pegaram coisinhas Do segundo Botaram no primeiro Para tipo Fazer aquela ligação E você não sentir Que era Tipo Ah O jogo terminou aqui E no próximo Eles tinham que reexplicar O que aconteceu Então eles fizeram tudo De um jeito Que você vai jogando E tipo Igual, sei lá Passou um capítulo Então é um jogo só, né? Tipo Eles fizeram uma sequência Então você começa No primeiro Já se interligou com o segundo No primeiro jogo A Ashley tem 14 anos É mais infantil E já no Another Code R O segundo A parte da história Ela já tem 16 anos Ela já virou adolescente E o jeito dela muda Então são duas personagens ali Que mostram uma evolução Mas do começo Assim, a primeira coisa Que a gente tem que lembrar Para o pessoal Se está curioso Pega a demo Que tem na eShop Porque eu acho Que a partir da demo Você vai sentir muito A pegada do jogo A partir da demo Você já vê Que ela chega na ilha Já mostra Ela chegando na mansão E o restante do jogo É você todo dentro da mansão Resolvendo puzzles Do ponto de vista visual É o que você está vendo ali Naquela demo Tipo assim O visual é simples Não espere gráficos Super detalhados É aquilo que está na demo Mas ele tem uma pegada Meio cartunesca Eu acho ele meio anime Você que gosta bastante de anime Na minha cabeça É uma coisa meio anime Então assim Ele esconde muito do visual Por trás desse jeito De fazer o visual Eu acho que se você gosta De anime Você não vai se incomodar Tanto com o visual Os personagens Eu achei que ficavam muito bonitos Tipo Você olha assim Tem uma indefensão boa Tem um design muito legal O cenário em si Principalmente quando é externo Tipo dentro da mansão Eu achei que ficou legal Mas tipo o externo Eu achei que ficou Meio feio Algumas coisas No primeiro jogo A mansão é muito bonita É Eu tive umas fotos Eu achei É muito bonita Externamente É bem sem gracinha Agora já no segunda parte Do jogo Como a segunda parte Do jogo Se passa Num acampamento Num campo de férias Numa vila Você tem vários cenários É bem diferente O segundo jogo Do primeiro É ao redor De um lago No caso É O Lake Juliet Isso Juliet Também É E lá Lá é mais bonito O cenário aberto Ele fica mais bonito Mas o primeiro jogo A mansão Chama muita atenção E a brincadeira Do jogo Em si É você Entender os mistérios Daquela mansão No próprio demo Você vai encontrar O Dee Que é um Fantasminha camarada Ele quer ajuda Para recuperar As memórias E ao mesmo tempo A Ashley Enquanto ela está Andando pela mansão E vivenciando Os momentos ali Ela também está Lembrando Das memórias Então O Another Code Você está o tempo todo Lembrando de memórias Você está Revivendo memórias Buscando entender O que aconteceu No passado E entender Até o crime Que está por trás Do que está acontecendo A gente não vai A gente não acha Que não vale a pena A gente entrar aqui Mas isso está Logo no começo do jogo Você já pega O jogo não está Em português Acho que isso é O maior pecado Para quem vai jogar Aqui no Brasil Porque é um Point and click É um jogo É muito história E isso atrapalha muito O meu inglês É muito fraquinho Eu coloquei Eu fiz um mix Então eu coloquei O áudio em inglês Uma legenda em espanhol Porque tem uma coisa Que eu não entendo Eu tento entender Um pouco com a outra Então eu consigo juntar Uma com a outra Eu consigo entender O jogo Mas é um pecado Esse jogo não está Em português Porque daí Não dá para entender Plenamente tudo O que está rolando Mas a história Em si é simples Então não tem Palavras complexas Se você tiver Um básico Dá para você entender Assim né Às vezes Você pega uma colinha Assim num Google Tradutor Que eu fiz também Mas a história É bem simples Pelo que está mostrando Mais Mas tem que ter Entendimento Tem que ter Uma pegada Você tem que sacar Um pouco de inglês Assim Ou de alguma outra língua Para entender Porque senão Você vai ficar perdido Na história Mas eu acho Mas eu acho que o mais legal Que assim Eu não tinha visto O jogo antigo Até eu ter terminado O jogo Que eu joguei no Switch Né E quando eu fui jogar Eu fui ver No YouTube O jogo antigo A gente percebe Cara São jogos diferentes Eu fui acompanhando A evolução do jogo O desenrolar do jogo Os acontecimentos São os mesmos Mas até mesmo Localidades Os puzzles São totalmente diferentes Eles recriaram do zero O jogo São os mesmos personagens Mesma história Mas são jogos Totalmente diferentes Uma das primeiras coisas Que eu tomei um susto Foi quando Tipo Ah Ele é um remake De um jogo de DS Aí eu comecei a jogar A primeira parte E fui botar no YouTube Foi o primeiro susto Porque o de DS Ele é top down E esse É Como eu falei Câmera no ombro E tal Eu fiquei tipo Nossa É completamente diferente Aí depois veio o puzzle Também Falando em câmera de ombro A primeira coisa que você faz No jogo A hora que você entrar no jogo É mudar as configurações De câmera E deixar ele mais rápido Porque eu não sei Por que eles fizeram A câmera tão lenta Nesse jogo Muito lento É tudo muito lento Eu acho Ela A Ashley anda muito devagar E a câmera é muito lenta É Mas muda a configuração Tem a configuração Pra você deixar a câmera mais rápida Faça isso Porque senão Você vai passar raiva à toa No jogo Eu já Falei assim Não é possível A câmera ser tão lenta Eu entrei lá Tinha a opção De deixar mais rápida Melhorou o jogo Em 90% Pra jogar No jogo Mas então O que eu gostei Que eu achei interessante É que assim No jogo do DS Do Wii Era muito point and click Então você vai No ambiente E toca Para pegar Elementos Aqui É uma exploração 3D E aí Quando você chega Em ambientes Que tem ambientes Que você Tem que Mexer nas coisas Aí sim Vira um point and click Pelo analógico Você Toca Clica Nas coisas Nos puzzles No puzzle É sempre assim Tipo É um point and click Aparece a coisa E você vai lá Clicando Você jogou No switch Na mão No portátil No portátil Eu joguei um pouco No portátil E um pouco na TV Eu fiquei triste É que esse jogo Não tem toque Não sei porquê Porque tipo É um point Tem sequências De point and click Botões grandes Que parece que dá Para você tocar Ah, isso aqui Dá para jogar No tablet Não, você não tem Opção de tocar Eu achei Eu fiquei triste Assim E tem a opção De você Alguns puzzles De usar o sensor De movimento Mas não tem Sim Eles usam legal Até alguns momentos O sensor de movimento Mas o tablet Em si Ele não tem Isso eu achei Um pouco estranho É um bom jogo Para jogar No portátil Eu não sou Eu gosto Eu gosto de jogar Na TV Mas esse jogo Como é um jogo Com muito Mais envolvimento Dos personagens Muita mais falação Que a gente fala Você jogar no portátil Eu gostei Tive uma experiência Legal jogando Jogando ele Assim, sabe Mas basicamente Então Como que é O jogar do jogo É você Chega no ambiente No primeiro jogo Chega no ambiente Tem um puzzle Para resolver Vai Abre um outro ambiente Tem um puzzle Para resolver Vai para o próximo ambiente Puzzle para resolver A brincadeira dele É muito isso Né Teus Eu sempre Tenho A experiência Embora eu tenha Achado que Foi poucos puzzles Eu achei Que podia ter mais Eu achei Que tipo Tinha aquelas Ah você chegar Encontrar alguma coisa E ter história Eu achei Que faltou Eu queria ter tido Mais puzzles Mais desafios Principalmente Esse clima De você ter Uma mansão De uma família Rica Antiga Não sei o que Que parece coisa De filme de sessão Da tarde Que tem várias coisas Armadilhas E passagens secretas Aí eu imaginei Que teria Mais Bem mais Puzzles Para resolver Eu falo que ele Na verdade É um visual novel Ele é um visual novel Com puzzles Então Você está vendo Uma história E no meio Ele é interligado Com puzzles Para você resolver Eu não fiquei Enroscado nesse jogo Em nenhum momento O que é muito Não é muito normal Em puzzles Você fica preso Eu fiquei Eu fiquei em dois Eu admito Que eu procurei Uma colinha Na internet Eu não aguentei Eu fiquei Porque ele tem Uma opção Eu achei isso Muito legal Porque você Ah das dicas Com o analógico Ele já Ele já indica O que você tem Que fazer Ah sim E com isso Eu não preciso Eu sei que Ele tem Um outro sistema De dicas Dentro do jogo Mas eu não preciso Nem usar Só com esse sistema Ou apertando Ou apertando menos Aí aparece uma dicasinha No canto Esquerdo Ah pode fazer isso Ou aquilo Eu usei bastante desse Nossa Eu não usei Em nenhum momento Eu só usei O clique Do analógico Porque o clique No analógico Ele sempre te indica O próximo Etapa do jogo Então Ah eu tenho Que abrir essa porta Eu tenho Que ir nesse móvel Fazer um puzzle Eu tenho Que fazer alguma coisa Ele indica Onde você tem que ir Não que ele resolva Para você O puzzle Que é o que o Teu Está falando Para resolver o puzzle Tem uma dica adicional Que você falou Que é o menos Que aperta É Tá isso Eu não cheguei a fazer Eu só fui fazendo Eu só Às vezes eu estava Um pouco perdido Clicava no analógico E já indicava Ah é ali Beleza Eu vou ali Porque A resolução do puzzle Basicamente está sempre No mesmo ambiente Então não tem muito Para você se perder É mais você Ir avançando E fazendo os puzzles Acho que o jogo Em todo Como todo É basicamente isso Tipo assim É a história É o visual novel Mas uma coisa Que eu queria Pontuar É que assim São dois jogos E eu tive Eu não entendi muito bem O porquê disso Mas assim Eu gostei muito Da experiência Do primeiro jogo Muito mesmo Eu me surpreendi muito Com o primeiro jogo Porque eu gostei muito Do ritmo dele Ele é um jogo De visual novel É um visual novel Então tem muita falação E tudo mais Mas eu percebi Que era assim Era conversa De personagens Exploração Puzzle Conversa de personagem Exploração Puzzle E ia nesse ritmo Até lá para o final Quando chegou O segundo jogo Eu senti um baque Porque o segundo jogo Ele não é assim Ele é muito visual novel Você fica muito 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 tempo Conversando com personagens Muito tempo Conversando com personagens E aí A hora que aparece Algum puzzle São puzzles Muito bobos Muito bobos Muito bobos Mesmo assim Sabe E aí Ela No segundo jogo No primeiro jogo Ela tem o O D.A.S. Que é um Era um D.A.S. Era um Nintendo S.A.S. Na época Aqui é um Switch Ela tem o Tablet do Link Ela tem o dela Também O D.A.S. É um dispositivo Que ela usa Para ajudar a resolver Dos puzzles Lá Ela tira foto A foto É muito Bom Para você Tirar a foto De alguma coisa Para depois Você resolver O puzzle Sabe Então Tinha print Do Switch Você tira Print Dentro do Próprio jogo Você tem Até uns Puzzles Que você tem Que combinar Uma foto Com outra Isso é Legal Isso é Bem legal Descobrir Sozinho Eu me senti Muito inteligente Naquele momento Nossa Isso é Muito bom Aquela parte ali É bem legal E dentro Tem um Tem uma Brincadeira Dentro do jogo Que é um colecionável Que é um origami Como chama origami De passarinho Tem um nome Ah eu sei Acho que é Tsuru Se eu não me engano Isso Ele tem um Que tem um QR Code Você escaneia ele Ele libera Textos Mais Mais textos Sobre o jogo Sobre os personagens Sobre a lore do jogo Ele tem essa brincadeirinha E tem uma coisa legal Também que ele tem Uma relação de personagens Então Conversando Conversando com os personagens Vai ligando Esse aqui é pai desse Que é mãe desse Que não sei o que É legal pra você Acompanhar Esses puzzles Com umas ilustrações Muito bonitas Até Muito bonitas Muito bonitas Mas a estrutura do jogo É muito Você usar o DAS Tirar foto E você resolveu Os puzzles Estava falando No segundo jogo No segundo jogo A Ashley ganhou Um braceletezinho Que é um braceletezinho Que interliga Com o DAS Que ajuda Ela a abrir porta Cara Quantas Quantas e quantas vezes Eu fiz esse puzzle De abrir porta Que é basicamente Você apertar os botões Na ordem correta Eu achei chatinho Na primeira vez É legal Mas depois fica Tipo Não é Chato Então Então assim O primeiro jogo Cada puzzle Funciona de um jeito No segundo jogo Mal tem puzzle E quando tem puzzle Tem puzzle repetido Puzzle desinteressante A grande Acho que Eu acho que Eu consigo lembrar Do segundo jogo Um puzzle memorável O da torre É o da Eu lembro só de dois Esse da torre E de uma da caixinha de música Que eu achei interessante Que nem é um puzzle Daqueles Exato Eu acho que São os mais diferentinhos Assim mas Comparado ao primeiro jogo Primeiro O segundo jogo Os puzzles são muito fracos Muito fracos Muito fracos Sem contar que A parte de história Tem uma parte Que é Bem chatinha Que é negócio De um grupinho Lá Que tem uma banda Que não acontece nada Com aquilo Não leva Começa de nada E vai pra lugar nenhum Eu fiquei tipo Podiam cortar essa parte Sério Qual que é o meu sentimento Com o jogo Até pra gente ir finalizando Porque a gente não quer Andar em spoiler Então a gente só quer Falar mais o sentimento Com o jogo O primeiro jogo Eu acho que a história É um crescendo Que vai juntando Com o puzzle E tal Quando você termina Foi uma experiência gostosa Acabou A primeira história Acho que as duas histórias Tem a mesma duração São sete horas Máximo oito horas Cada história Você faz Depende um pouco Da sua velocidade O seu entendimento Do inglês Se você ficar enroscado Num puzzle Eu não fiquei enroscado Então eu levei Em torno de umas sete horas e meia Pra fazer o primeiro jogo Mas quando terminou O primeiro jogo Eu falei assim Nossa Eu gostei disso aqui Tipo assim Não era um jogo Que tava no meu radar Era um jogo Que eu tava interessado Eu achei um jogo curioso Porque É um jogo Que a Nintendo Foi atrás dos desenvolvedores Só pra vocês entenderem Quem fez esse jogo Foi a Sing Na época do DS Do Wii Essa Sing Não existe mais Só que as pessoas Que trabalhavam com esse jogo Eles estão na Arc System Works A Nintendo foi lá E contratou a Arc System Works Pra fazer esse jogo Então assim Eles foram atrás Dos desenvolvedores originais Pra fazer isso Eu acho isso Muito legal Então Mas Aí jogando o jogo A primeira história Eu gostei muito Se fosse Sei lá Pra falar Só da primeira história Eu ia dar um Super positivo Pro jogo Só que quando vai Pra segunda história Eu achei ela Muito morosa Ela muito patinando Assim sabe No primeiro jogo Assim que você chega Na ilha Eu acho que até na demo Você já saca Qual que é a história Do jogo E ali a história Desenrola Quando você vai Pra Lake Juliet Lá Você não entende Muito bem O que tá acontecendo Ah seu pai tá lá Você é uma adolescente Meio chatinha E Que perdeu a mochila E você não entende muito Por que pegaram a mochila dela E o menino Tá correndo dela É um negócio Que não tem muito Muito Uma pegada Assim E a história vai andando E você fala assim Mas tá Onde isso aqui vai dar Tipo assim Não tem uma ligação Que coisa Só que assim Ao mesmo tempo Quando você vai jogando No final São oito capítulos Né Teus No segundo No segundo jogo Só que assim Ao mesmo tempo O final do jogo A história é muito boa É É aquilo que eu falei Cortar Aquele meio Que você fica Tipo Não foi pra lugar nenhum Dava uma cortadinha ali Dava uma ajeitada E pronto Enquanto o primeiro Você já começa Tipo Ah Tá no barco Ela vai encontrar Com o pai Não sei o que E vai só aquele crescente Tipo Nossa Um fantasma Uma mansão Não sei o que E termina E você é tipo Pô legal O segundo Não O segundo é Você vai pra um acampamento Pra quê? O que você tá fazendo aí? Aí de repente Conhece um pessoal Que você é tipo Ai não tô interessado Nesse pessoal Não sei o que Só no final Você é tipo Nossa Legal esse final É Eu Tipo assim Eu não gostei Do segundo jogo Eu acho que é essa Eu não gostei Do segundo jogo Só que eu gostei Do finalzinho Da história O capítulo 7 Os puzzles Do capítulo 7 Não gostei Porque Lembra da repetição Que eu te falei O capítulo 7 Você só faz um puzzle Repete 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 E Só que assim A história Que é contada É muito bonita Do final Porque de novo Faz referência Ao primeiro jogo Toda a parte legal Do primeiro jogo Ele resgata Do final Do outro jogo Então o final É bonitinho Só que Pra você chegar Do final Do segundo Eu tava quase Desistindo Porque Tava muito chato Eu tava Andando mais Com o jogo Assim Porque Eu queria ver O final do jogo Eu sabia que Ele não era Tão longo Mas Não foi legal O segundo jogo Eu achei Bem chatinho Tem muito Loading Esse jogo Eu não entendo Por que Quando eu não Tinha jogado Não tinha visto O gameplay Do jogo Eu tinha pensado Que ele tinha Pegado a estrutura Do jogo anterior E colocado no Switch Mas não Eles refizeram o jogo Então por que Que o jogo Tem tanto Load Assim Tipo Por que Que eu não consigo Abrir uma porta E o cenário Tá lá dentro Já Porque não é um jogo Meu Deus Que jogo Gigantesco Assim Sabe A gente A gente A gente Já viu Tantos jogos Dentro do Switch Que tem Uma performance Legal Assim Que não precisa Ter tanto Load Nesse caso Eu acho Que é só A questão De tipo A Nintendo Não tem investido Tanto Ela investiu Mais do que Você imaginaria Normalmente Mas não investiu Tanto É igual Se você ver O visual Dos cenários É bem simples E tal Eu acho Que eles Tipo Ah Faz um remake Aí Mas não precisa Ser aquele Jogo Incrível Visualmente É o jogo A performance Melhorada Pra tipo Ah não Precisa ter loads Essas coisas É um jogo Pequeno Esse é fato A gente não tem Nem dúvidas Contra isso Mas eu achei estranho A estrutura do jogo Às vezes Tipo assim Vou dar um Lake Hill Eu ia falar Lake Hill Nossa No Lake Juliet Você tem uma Casinha dos pescadores Cara Você quer abrir a porta Pra ir do outro lado Ah é Tipo A porta Tá ali do lado Gente E tem que abrir Um Cara Isso me tirou Um pouco do jogo Não entendi Por que ter Tanto load De uma coisa Um ambiente Tudo bem Mas Na mansão Tipo De um quarto Com o outro Ter tanto load Tudo bem Que o quarto É detalhado Mas não Não é Tanto Assim Enfim É Tem muito load Assim Sabe Muito load Mesmo Mas Enfim Eu acho que O ponto do jogo É esse Tipo O primeiro jogo É muito bom O segundo jogo Eu já não gostei Mas o final do segundo jogo É legal Sabe Mas assim Eu acho que Pra quem que a gente indica Esse jogo Só pra quem quer Uma experiência diferente Dentro do Switch Quer jogar um visual novel Eu nunca tinha jogado um visual novel Inteiro É a primeira vez Da minha vida E eu gostei Da experiência Só que assim Não estar em português É um puta de um problema Tem que ter o inglês Na ponta da língua Ou Um médio Algum outro idioma Ou Você precisa ter um médio ali Pra curtir o jogo O jogo tem áudio Em inglês Em japonês Tem um pessoal Que tava jogando em japonês Não é o meu caso Eu também não joguei não Eu até testei Pra ver os dois idiomas Eu gostei mais Do inglês Do que no japonês Embora Também não tenha curtido Tanto a dublagem Ele tem espanhol Pra quem Tem um pessoal Que sempre pergunta Se tem espanhol Tem espanhol Eu acho que O grande ponto Desse jogo É a precificação Que a Nintendo colocou Ele colocou um preço cheio 60 dólares no jogo E ao mesmo tempo A gente tem jogos Como WarioWare A gente tem O Metroid O Metroid Então Daniel Eu fiquei indignado Com isso Porque eu não sabia o preço Porque A gente recebeu da Nintendo Aí eu fui Joguei Obrigado Nintendo Por ter enviado Muito obrigado Obrigado Aí Eu fui ver O preço Porque Tipo Eu tinha visto Um vídeo do Do Nerd Nintendista Aí ele falou Do preço Eu fiquei Que? É preço cheio? E eu parei pra pensar Eu olhei na Nintendo Japão O preço lá no Japão Não é preço cheio Ele é mais barato Ele tá no mesmo preço Do WarioWare Eu fiquei tipo Por que pra cá não foi? Eu não consegui entender A precificação desse jogo Eu acho que Ao menos Os 50 dólares Que é o preço do WarioWare Que é o 250 249 Que aqui no Brasil Seria Interessante Mas É um jogo Tão de nicho Tão de nicho Que eu acho que Se o Metroid Prime Remastered A Nintendo Colocou em 40 dólares Esse jogo Se daria melhor Com o público Se fosse nesse jogo Mais barato É Mais barato Porque É muito difícil Você conseguir Recomendar pra uma pessoa Pagar um preço cheio Num visual novo O jogo é legal De novo Eu gostei da primeira aventura A segunda aventura Eu já não gostei Mas o final eu gostei Então É meio a meio É com bastante ressalva É com bastante ressalva É com bastante ressalva Eu não consigo recomendar O jogo A Tão Vai Sem Medo Ainda mais com o preço desse Com a precificação Preço cheio Eu não consigo recomendar O que a gente pode indicar É esperar uma promoção Pra quem Está interessado Eu sei que tem pessoas Que já estão animadas Com o jogo E pra quem está animado Eu já vi gente Que já pegou o jogo Mas pra quem está Com receio Espera uma promoção Espera aparecer Mídia física Mais em conta Eu já postei Essa mídia física Mais em conta Até nos grupos De promoção Se você não está lá Pode acessar aqui O OfertasNintendo.br Pra entrar lá no grupo Você vai receber notificação Sempre que tiver Alguma coisa mais em conta E já apareceu Um Another Coding Mais barato Que é a mídia digital Entendeu? Então assim A gente já falou Bastante vezes Isso Às vezes A mídia física Você acaba Economindo mais Que a digital É bom você ficar Acompanhar lá Pra receber Essas notificações Quem sabe Se você está interessado Você consegue Curtir Pegar o jogo Mas sem Ter que pagar O preço Totalmente cheio Pega um descontinho Uma promoção Pelo menos ajuda Mas acho que é isso Tem alguma coisa mais Que você quer complementar Aqui no jogo? Uma coisa que eu acho legal Mesmo não sendo pra mim É essa ideia da Nintendo De trazer esses jogos Bem de lixo Primeiro foi aquele Detetive Femicon Detetive Club É Femicon Detetive Club E agora esse Tipo O Femicon Não é um jogo Que eu jogaria Porque é um visual novel Daquele bem clássico Que é texto E fotinha Do personagem parado E passa texto E de repente Mostra o personagem Esse aqui Primeiro no primeiro jogo Ainda mais Tem as brincadeirinhas De puzzle É Você ficar andando Pra lá e pra cá Isso já Me agrada um pouco a mais Mas assim Pô Nintendo Traz mais desses jogos Desconhecidos E esquecidos Que é uma ideia É bom Pelo menos Ressuscita E traz pra um novo público É Eu acho Que a parte mais louvável Desse jogo É justamente Ele existir E ser um jogo Tão diferente Do que normalmente A gente vê Ainda mais se comparar Às outras empresas Microsoft Sony Então Que a Sony Passou a investir Só em jogo Que o pessoal fala Cinematográfico Você ter um jogo Menorzinho Como esse É legal Mas ao mesmo tempo Você traz um jogo Menor E precifica Ao mesmo preço De um Zelda De um Mario Do Mario É difícil Você recomendar isso Ainda mais Não for uma coisa Tão nichada Então Acho que esse é o nosso ponto Se você está animado Com o jogo Do ponto de vista Que você gosta De ponto Em clique E gosta De puzzles Pode ser uma boa Para você Agora se você Não gosta Desse tipo de jogo Tem problemas Com inglês E tudo mais Não dá Para a gente Recomendar Porque realmente Você precisa disso Para jogar ele Mas esse aqui Foi o Training Podcast Do Another Code Você está interessado Em jogar Another Code Ou você já jogou Alguma vez Another Code Ou você nunca ouviu Falar que nem o Teus Eu nem sabia O que era Deixa aqui Algum comentário Aqui no Youtube Porque esses comentários Ajudam a aumentar A relevância do jogo Então mesmo se for Para mandar um Um joinha Põe um joinha Nos nossos comentários Que isso sempre ajuda A gente Você também pode Seguir o Ultra N Podcast Nas redes sociais É só procurar lá Arroba Ultra N Podcast E você pode me seguir Daniel Aqui no Arroba Daniel Ren Em todas as redes sociais Twitter Instagram Tik Tok Segue lá Que eu estou por lá E vocês podem me seguir Também em qualquer lugar Com arroba Jackson Teus Quando é lá No final Ultra N Podcast Fica por aqui hoje A gente se vê Daqui 15 dias Ou menos Ou mais Tudo bem Então estamos por aí Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto